Olá, meus amores, meus queridos seguidores, sejam muito bem-vindos aqui no canal Artes da Mari. Para quem não me conhece, eu sou a Marinette, aqui do canal Artes da Mari, seja muito bem-vindo. Já te convido a deixar aquele like generoso, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos ajudar a crescer este canal, tá bom? E a lista de material, como sempre, na descrição do vídeo. E lá está também a nossa caixa postal para cartinhas e mimos. Mande lá uma cartinha para nós, eu vou adorar saber de onde você está nos assistindo, tá bom? Quer dar um oi aí para as meninas, produção? Para quem não me conhece, eu sou já aí. Bem-vindo ao canal. Você é o Jair quem? É o Jair quem? Eu sou o Jair produção. É o Jair produção. Então vamos lá, produção, abaixa a câmera aqui. Ai, eu não dou conta desse nome, gente. Ai, eu não dou conta. Não dou conta, essa criatura. Ó, fica minha meia purrinhando, que eu vou contar para elas o que você fez hoje à noite, hein? O que eu fiz? Agora que você chegou do serviço. Ó, ele fez arte, gente. É, vamos lá? Ó, eu tô aqui com dois quadradinhos de tecido de 34 por 34. Tá dando para minhas meninas ver certinho? Tá. Ó, é o vermelho de forro e o meu de pimentinha que eu tô usando aqui no kit, que vai ser tecido principal. O modelo que nós vamos fazer, ó, da cestinha, é esse aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Mais graciosa. É, ela é redonda. Nós vamos, eu vou ensinar para vocês como deixar ela redonda. Aqui eu vou deixar desse jeito, mas se você quiser, ó, você pode tá dobrando aqui, ó. Colocando um botãozinho aqui, que vai ficar um luxo. Eu vou deixar assim mesmo. Ó, que graça. E eu vou montar outro kit nessa estampa aqui, ó, que eu vou mostrar na live de domingo. Não percam, tá bom? Então, vamos lá para o de hoje. Vou pegar meu tecidinho, ó. Tô dobrando os dois juntos. Que daí já mata dois coelhos numa cajadada só. Ó, dobrei, certo? Vou pintar bem esse pessoalzinho aqui. Aí, eu vou pegar a minha fita. Métrica. Ó, dezesseis centímetros. Aí, eu vou marcando, ó. Desse jeito aqui, gente, dá pra você fazer qualquer quadrado, tá? Virar redondo. Ó, nessa técnica aqui, ó. Coloca bem aqui no meio, aqui, ó, o dezesseis aqui. Aí, tá lá, ó. Tá dando pela Z certinha. Ih, minha produção. Eu acho que elas estão entendendo. O que que tá se passando aqui? Ó. Aí, agora eu vou recortar. Todo mundo junto. Aqui são várias camadas de tecido. Então, a tesoura tem que tá boa, bem amoladinha. Eu cortei a manta antes, mas você pode deixar... Eu cortei do tamanho do quadrado. Mas você pode deixar pra cortar a manta depois que você fizer o redondo, tá? Eu não pensei na hora. Pra não desperdiçar a manta, que é uma fortuna, né, gente? Ó, retalhinho, coisa mínima. Agora, vamos... Ai, esse plato tá num barulho, tá me irritando. Ó. Olha que graça. Vocês viram que ficou redondinho, perfeito, né? Ó. Vai ficar o círculo de trinta e três por trinta e três, tá? Agora, vamos ali no ferro. Produção leva as meninas ali no ferro. Já eu mostro pra elas aquele ali que já tá pronto. Eu liguei agora. Ah, eu vou... Volta ali, produção. Eu vou riscar aqui o... O quadrado aqui, ó, que vai ficar melhor. Normalmente, pra fazer esse trabalho aqui, eu corto... É... O forro... Maior. E a manta maior. Tá cortando? Não, eu não... Porque me falaram que pra cortar a manta tem que ser outra tesoura. Não, eu corto com essa aqui mesmo, não tem problema. Porque estraga o corte. Essa daí não tá boa, ela não corta. Usar duas tesouras. Eu só tô com essa aqui, as duas que você me deu de recorte. Se essa aqui ficar ruim, eu pegar a outra. Sim, pelo que a falada... Não, mas é verdade. Vai perdendo o corte por causa do... Da manta. A manta tem uma cola, sei lá. Aqui, ó. Vou recortar já do mesmo tamanho. Aí, vocês façam isso direto lá na manta, tá? Não corta o quadradinho antes, não. Igual eu fiz aqui, não. Pra não ter desperdício de material, ó. Só que esses pedacinhos aqui, ó. Eu guardo tudo que eu emendo, dá pra fazer batimão. Agora sim, vamos ali, produção. Daí, agora aqui é assim, ó. Vou colocar o meu... Primeiro eu vou... Posicionar um, ó. A minha manta é a R2, tá? Então, ela tem aquela margenzinha de cola dos dois lados, tá? Aí, nós vem aqui, ó. Ferro bem quente. Vamos aderir um lado. Depois a gente vai refilar as bordas, aí fica certinho, tá? Agora vem aqui do outro lado, ó. Esse... Esse jeito de fazer é diferente do que já tem aqui no canal, tá, gente? É outro processo. É a mesma cestinha de pão, só que em outro processo de produção, né? Ou aqui tem aí aquela que a gente vira, né? Essa aqui é diferente. Nós vamos quiltar a peça. Vamos aqui, produção, agora pra máquina. Ó, eu tô com a minha colinha azul em cima e a vermelha embaixo por conta das cores do tecido, tá? A minha... O meu ponto tá no ponto maior ali da máquina, tá? Não precisa dar retrocesso. Vocês viram que eu passei a primeira costura no meio, aí é a zóio, tá? Você faz aí o quilte aí do jeito que você desejar, tá bom? Eu vou costurar dos dois sentidos, tá? Pra ficar a minha manta bem presinha a minha peça. E vocês percebem que eu faço uma costura de um lado. E depois eu venho com a costura do outro lado. Assim, passei a do meio, né? Daí eu venho com uma aqui e outra aqui. Aí outra aqui e outra aqui, tá? Eu não gosto de fazer tudo no mesmo sentido, não. Ó, gira a peça, vem cá do outro lado. Gosto já em tirando as linhas. Aí agora eu venho aqui, ó, tá? Giro a peça. Aqui do outro lado. Do outro lado. É normal dar essa diferencinha aqui, ó, nas bordas, tá? Porque eu cortei todo mundo do mesmo tamanho, tá? Pra não dar essa diferença, o forro e a manta tem que ser maior do que a minha peça principal. Ó. Última costura aqui, ó. Aí aqui eu já venho com a costura na volta toda, ó. Dá esse bordado inglês aí pra mim, produção. Eu vou pôr o primeiro bordado inglês pra depois refilar a volta toda, tá? Ó, o meu tecido de fundo vai ser o vermelho, tá? Ó como que tá o lado avesso. Eu vou refilar aqui já. Se necessário, depois eu refilo de novo. Pra não ter problema aqui, tá? Ó, é coisinha mínima, tá? 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 E aí, ó. Tá vendo? É coisinha mínima, mínima, ó. Aí, como esse lado estampadinho vai ser o lado que vai ficar pra fora, dá a cestinha aí pra mim mostrar pra elas, pra elas entenderem a produção. Ó, tá vendo? Vai ficar igual essa aqui, ó. O lado estampadinho pro lado de fora da cestinha. Então, eu vou colocar o bordado inglês, ó. Deixa eu achar aqui o lado direito, esse danado. Esse aqui. Ó, eu vou colocar no lado direito. Vou deixar aqui uma margem de uns sete centímetros pra dar acabamento, tá bom? Aí, eu tô com azul em cima e vermelho embaixo, porque o meu forro lá é vermelho, certo? Aí, eu vou dando umas preguinhas, ó. Não é pertinho uma da outra, não, tá? Pelo menos uns três centímetros de distância uma da outra, tá? E preguinha de um centímetro. Avesso do meu bordado inglês, com direito aqui do meu tecidinho, que eu quero que vai ficar por fora da cestinha, tá? Não vou colocar laço na cestinha, porque já tá com esse bordado inglês em volta, já tá muito fantasioso. Então, não vou ficar colocando muita coisarada, não. Aí, eu fiz um cobre-lanche pequenininho pra cobrir a cestinha, que já tem o passo a passo dele aqui no canal. Aí, eu coloquei lacinho, quatro lacinhos. As iniciantes aí, podem tá alfinetando antes, tá? Se você achar melhor, ter mais segurança, pode alfinetar antes. Aqui, eu já vou parar. Nós vamos fazer a emenda aqui, ó. Vai sobrar um pouquinho. Sobrou um pouquinho, que eu fiz menos preguinha do que eu fiz na outra, que eu cortei a mesma medida. Aí, isso aí depende, tá, gente? Vai depender aí... Sobrar um pedacinho. A gente guarda, que tudo a gente usa, ainda mais o bordado inglês, né? Aí, aqui eu vou emendar, ó. Vou emendar desse lado aqui, ó. Virar assim. Poder ficar embutida essa preguinha. Não, mas como eu vou embutir ela, né? Pode ser desse lado aqui mesmo. Aí, eu dobro as duas juntas, ó. E dobro de novo. Ah, e aí eu tô com vermelho e branco. Ficou isado aqui, hein? Vermelho e azul. Teria que ser branco aqui, mas vamos lá. Não vou trocar de linha pra fazer só esse pedacinho, não. Daí, aqui, ó. Eu vou embutir ele aqui, ó. Eu vou esconder, ó. Tá vendo? Vou fazer a última preguinha aqui, ó. E ele vai ficar escondido, ó. Como se fosse uma prega. Como se fosse, não. É uma prega, né? Aí. Agora, produção, vou virar desse lado aqui. E aí, eu tô com vermelho embaixo. Vou continuar assim, porque não vai aparecer a costura. Produção, um viés. Um tecidinho que tá aí, ó. Aí, esse aí. Aqui, gente. Dá esse papelzinho aí pra mim, que eu marquei a medida desse aqui. Esse viés aqui, ele tá... Deixa eu ver aqui. 1,15 por 3,5, tá? 1,15 por 3,5. Vamos ver se vai dar. Ó, vou deixar aqui uns 3 centímetros pra gente dar acabamento. Vou vir aqui, ó, com a costura, ó. Na largura do pezinho da máquina, tá? Avesso da minha peça. Com o direito do meu viésinho, ó. Vai observando lá embaixo, se o bordado inglês não tá dobrando, tá? Mari, posso usar o viés industrial? Pode, gente, a gosto de cada um. Eu acho, assim, que o viés industrial, ele desbota muito, muito rápido. E a tirinha de tecido, ela demora muitíssimo pra poder chegar a desbotar. Tô chegando aqui, ó. Do retrocesso. Que a gente vai... Essas tirinhas, essas fitinhas de tecido aqui, ó. É porque eu corto rasgando, aí fica tudo esses fiatinhos. Aí, eu vou marcar aqui, ó, até aonde eu vou fechar aqui. Vem aqui, ó, marco, ó. Vem do outro lado, ó, e marco, ó. Segura as duas. Vira aqui, ó. Aí, aqui, eu vou unir as duas, ó. Assim fica um acabamento bem legal. Corta aqui o excesso, ó. Aqui, guarda, retalha dinheiro. Os retalhinhos que foi sobrando ali, eu já andei usando. Vou unir o ponto da máquina ali um pouco pra fazer a vida. Ó, eu vou dar uma leve... Deixa eu ver se vai precisar de refilar. Não, não, vai ficar show de bola. Ó, agora nós vamos virar aqui do lado direito. Vocês lembram que eu tô com o vermelho embaixo, né? Ó, agora você vai fazer esse aqui, ó. Ai, Mari, que negócio esquisito. É assim mesmo. Parece que tá esquisito, mas no final vai ficar uma graça. Ó, viro meio centímetro, o restante, ó, eu venho cobrindo a costura, tá? Então, eu vou manter o azul em cima e o vermelho embaixo. Aí, vou virando, ó. Tudo na íntegra pra você. Vídeo sem corte. Esse modelo, nesse processo aqui, ainda não tem no canal. Não gosto muito de ficar repetindo as coisas pra vocês. Mesmo seja o mesmo modelo, mas sempre vem com um jeito novo de fazer. É a mesma cestinha de pão que eu já fiz aqui no canal. Só que essa tem bordado em inglês. Não precisa dar preguinha no viés, viu, gente? Ele se encaixa certinho. É redondinha, né, a peça. Quem que tá pedindo chamega aí? Hum, bolinha. Bolotinha já tá pedindo chameguinho pro pai. Bolotinha. Mostra ela aí, elas pras meninas. As meninas gostam de vê-las. Vem ela aqui, ó. Ô, bonita. Cadê a menininha de mamãe sem bigonha? Cadê a menininha safada de mãe? Cadê a menininha de bigonha? Cadê a menininha de bigonha da mãe? Olha aqui a menininha da mãe. Dá um bezinho. Dá bezinho. Dá bezinho. Ai, que bezinho mais gostoso. Aí todo mundo quer. Né? Todo mundo quer. Já deu. Já apareceu. Deixa a mãe trabalhar. Tô já quase finalizando aqui, viu, gente? Retrocesso. Que negócio esquisito. Que será que vai virar isso agora, hein? Vai ficar lindona, gente. Vou mostrar aqui o avesso pra vocês. Ó, o senhor já ia fazer na arte. Não, ela tava levando a sua linha de novo. Ela vai apanhar essa sem vergonha. Comedeira de linha. Ó, gente. O lado de dentro, né, da cestinha, ó. E aqui vai ser o lado de fora, ó. Aí agora é o seguinte, ó. Aquele lado... Dá essa cestinha aí pra mim ver a marcação que eu fiz aí, Jair. Aqui eu fiz uma marcação de sete centímetros. Aqui eu também vou fazer, ó. Sete. Vou marcar aqui, ó. Sete. Vou fazer uma marcação. Aqui, ó. Sete. Tá dando pra minhas meninas verem certinho? Tá. Fazer a marcação. Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó. Sete. Essas marcação aqui, depois apaga a hora que lavar, tá, gente? É o marcador de tecido. É... É só pra... Pra mim ter uma noção do meio da peça. Porque agora eu vou fazer assim, ó. Aqui é o meio, então aqui vai ser um quadradinho, ó. Aqui vai ser um canto, ó. Cada marcação dessa vai ser um canto, ó. Aqui um canto. Aqui, ó. Outro canto. E aqui os outros dois cantos, certo? Que daí você vai vir bem no rumo aqui da marcação, ó. E vai dobrar assim, ó. Minha régua produção... Aqui tem um. Aquele ali, eu marquei, eu acho que foi oito centímetro. Ó, eu vou vir aqui marcar três centímetro aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu vir aqui em cima, ó. Vou pôr três e meio. Marquei com meu dedo. Deixa eu fazer a marcação aqui, ó. Três e meio. Aí, vou descer... Aí, ali eu fiz oito. É oito centímetro, não tem jeito. Ó, aí eu venho em cima dessa marcação, eu faço o traço de oito centímetro, ó. Daqui, aqui tem oito. Daqui, aqui tem três. Aqui em cima, porque vai afunilando, tá vendo? Então, você marca sempre em cima. E aqui, agora, eu vou ter que pôr a linha azul embaixo. Deixa eu ver, meu azul tá acabando. Aí, dá. Muito linda fica essa cestinha, gente. Um luxo. E você pode fazer maior, tá? Não precisa ser tudo desse tamanho, não. Pode ser o tamanho que você quiser. Fiz um cantinho. Aqui, eu vou vir no outro, ó. Bem aonde eu fiz a marcação, ó. Dobro. Ó, acerto o bordado inglês, tá? Aí mesmo, processo. Aqui, eu vou marcar três. Foi três e meio, né? Que eu marquei. Três e meio, ó. E aqui, eu vou descer oito. Se você fazer mais pra cá, ó, a cestinha fica mais baixa. Vocês viram que ela tá altinha aqui, né? Se eu fizer aqui mais na beiradinha, e tipo, em vez de três e meio, eu marcar aqui com dois, ela vai ficar mais baixa e maior o fundinho, tá? Ela fica uma cestinha maior. Então, o que define também um pouco o tamanho dela é isso aqui, tá? Aí, aqui eu venho na outra marcação, ó. Que é o outro cantinho, certo? Segue essas marcações certinha, gente, que não tem erro, não, tá? Ó, três e meio. Faço o traço. Aí, aqui eu vou descer oito, ó. Vou colocar bem certinho aqui a beiradinha, né? As meninas das máquinas domésticas podem ter dificuldade nessa hora, tá? Porque é muito... É grosso a camada aqui pra costurar. Mas você pode fazer uns pontinhos à mão também, que não vai fazer diferença, não. Faz bem bonitinho, bem apertadinho. Ó, três e meio. Vou descer oito. Arrebentou minha lana. Hoje tá um pouquinho mais quente que ontem, tá, gente? Aqui, Ibirigui, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Ontem tava mais frio aqui. Aí, agora, acertar o buraquinho aqui da agulha. Eita, lasqueira. Não sei onde eu botei meu passador de linha. Eita, as que eu botei meu passador de linha. Então, eu vou descer o buraquinho aqui da agulha. Agora, ó, ela se ajeita, tá? No começo, ela fica meio atroncha, assim, meio estranha. Mas depois, ela se ajeita. Você vai dobrando aqui, ó. Ela vai se ajeitando. Você pode até pôr um prendedor aqui, ó. E deixar um tempo, elas todas viradinhas, assim, ó. Pra ela pegar a forma da cestinha. Que não precisa ser somente uma cestinha de pão, tá, gente? Pode ser uma cestinha de... Uma cestinha de... Porta-treco, né, produção? Hum. Aí, cês que vê aí, ó. Ó que gracinha que fica. Essa aqui é alguma pontinha, eu peguei a mais que a outra. Depois, eu vou desmanchar e vou rever. Porque ela fica bem certinha, assim, ó. Tá vendo? Essa aqui ficou perfeita, ó. Essa aqui é algum lugarzinho, eu entrei mais que o outro. Mas eu vou acertar ela. O projeto em si é isso. Vai nas marcações que dá certinho, tá? Produção, dá aqui esse pedaço, esse lacinho azul aí, tá vendo? Isso. Gente, aí eu fiz o tulizinho, ó. Pra você cobrir, assim, ó. Coloquei os quatro lacinhos, ó. Já tem no canal o passo a passo desse lacinho. Tanto do lacinho, um vídeo só dele, quanto do cobre-lanche, tá? Você pode usar ele também pra cobrir uma fruteira. Que vai ficar bem legal, é bem útil na cozinha, tá? Então, o projeto de hoje foi este. Forte beijo. Quer dar tchau, produção? Tchau, tchau. Forte beijo, forte abraço. Até nossa próxima arte. Nossa próxima aventura, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.